Opa! Aqui quem fala é o Thiago Santinelli, obviamente, e esse canal é meu, eu sou o dono desse canal, como todo mundo sabe. Eu sou o Luiz Chitoy e eu opero a câmera desse canal e faço o Thiago gravar, porque eu encho muito o saco dele. Oi, eu sou o Raul Schiffer, eu edito esse canal e tiro tudo do vídeo que faria o Thiago ser cancelado. Eu não tenho porra nenhuma para falar, não tenho nada a ver com esse canal. Eu sou... Talvez alguns de vocês me lembrem do Vagazoid. Eu estou aqui, eles já me odeiam, tá ligado? Eu tenho certeza. Todo mundo odeia o Branco de Dredge, eu tenho certeza deles. Estou colocando esse vídeo aqui no início para tu ficar ligado que nós quatro aqui estamos com um projeto junto de um programa. Não vou dar mais detalhes, mas fica de olho. Já tem um link para você se inscrever no canal. Mas assim, você deixou a galera com super desejo de assistir também, né? É um simulador de rolê, entendeu? Vocês já devem ter percebido como é que funciona agora essa nova onda de podcast. É tipo um monte de amigo, é pornografia para você que não tem amigos, entendeu? Conversando e rindo e se divertindo, e aí sozinho em casa. Essa é a venda. E o melhor... É muito boa, eu vou deixar só essa. E o melhor, você consegue entender o nome do programa no terceiro episódio. Ah, não, gente, não fala disso, não. Fala, Solixo! Seja bem-vindo ao melhor canal desse YouTube, perdendo apenas para nenhum canal. Todos os outros canais que podem ser comparados a esse são os canais que têm o meu nome também. Então, Thiago Santinelli 2, um canal que eu estou postando os cortes de live, cortes do podcast lá. E o Bluecast, que é o meu podcast, voltou. Então, nesse momento agora, já deve ter pelo menos uns 3 episódios lá postados. Então, vão lá assistir. Se inscrevam nesses outros canais também. E, antes de mais nada, é claro, agradeço ao pessoal do Apoia-se. Graças a eles que você está vendo esse videozinho aqui de graça. Porque as coisas para não fazer esses bagulhos aqui tem custos e custos altos. Então, graças a eles, agradeço aí nos comentários ao pessoal do Apoia-se. Com o cartãozinho de crédito deles, estão aqui salvando o Brasil. Se você quiser fazer parte do Apoia-se, está aqui o link. O link também está na descrição do video. Se você ainda não me segue no Instagram, é muito importante me seguir lá no Instagram e no Blue Sky também. Porque o YouTube não notifica vocês, sempre, todos vocês, quando tem vídeo novo. Tira a inscrição de algumas pessoas. Então, nessas outras redes sociais, eu sempre posto quando sai vídeo novo para você não perder e não ser lerdo. Ah, Thiago, mas eu não gosto de redes sociais. Pau no seu cu. Vai lá, é sua obrigação me seguir. E último recado aqui. Você que está aí, pô, precisando de uma graninha extra no teu mês, precisando aí de uns mil contas, dois mil a mais aí na tua carteira. Nosso apoiador aqui, a Nova Escola de Economia, tem uma plataforma de marketing digital. Mas não é esse marketing digital de vagabundo. Vocês sabem que esses pau no cu aqui eu não anuncio, filho da puta aqui. Essa plataforma vai te auxiliar a tirar uma grana extra aí no final do mês. Tem lá, pô, curso de como montar um negócio no iFood, como montar um negócio na internet no geral, tá ligado? Curso de edição de vídeo, curso de como mostrar um negócio na internet e tal. É um bagulho bem feito e o atendimento é individual. Tem um link na descrição do vídeo, caso você se interesse. Vai lá, conversa com a galera. É um atendente por pessoa. Então vão tirar todas as suas dúvidas, vão te liberar o acesso lá pra você ver como funciona tudo antes. Então conversa com a galera e vão me passando os feedback aí. Já recebi alguns de gente que conseguiu já, pô, já no mês, já tirar uma graninha a mais aí. Então é nóis. Link na descrição do vídeo. Tamo junto. O vídeo de hoje é sobre o pastor Flávio Amaral. Esse é arrombado aqui, já tá o perfil dele aqui no Instagram pra tu ver. Esse é mais um desses filhos da puta, dessa galera desgraçada que a gente tem aqui no Brasil, desses crentes, que fica aplicando essa merda aí de cura gay. E especificamente no caso de pessoas trans agora, a destransição. É isso que esses filhos da puta tão pregando e aplicando por aí. Amar o próximo? Pra quê? Não foi isso que Jesus mandou? Mas foder com a cabeça do próximo ao ponto dele cometer suicídio, aí isso sim, os crentes tão fazendo pra caralho. E esse pastor aqui, Flávio Amaral, é o exemplo do que é o cristianismo no Brasil. Só pra você entender o que rolou. Essa aqui é a Letícia Marion, uma jovem trans de 22 anos que tirou a própria vida recentemente após passar por essa destransição, desse arrombado do Flávio Amaral. Um pastor que prega cura gay e se diz ex-trans. É sempre bom lembrar que não existe, não existe cura gay, cura trans, cura hétero, não existe, tá ligado? O nome certo pra esse tipo de atividade aqui, de comportamento que esses crentes têm, é tortura psicológica e física também. Fazer alguém acreditar que ela precisa deixar de ser quem ela é pra receber amor e acolhimento é apenas crueldade, coisa de filha da puta, coisa de gente arrombada, coisa de gente ruim, que não faz a menor ideia do que foi que realmente Jesus mandou pregar e fazer por aí. E como eu não tenho... Agora, mais um zoom aqui, por favor, na minha cara. Não tenho medo de processo. Caguei pra essa porra aí, já falei mil vezes. As pessoas continuam me ameaçando de processo. Galera, eu não me importo. O que vocês podem fazer comigo através de processo é só me deixar pobre de novo. E pobre eu já fui por 30 anos, então não vou me afetar com isso. Então você, pastor Flávio Amaral, se ficar putinho aí, a dica que eu dou é primeiro, senta e chora. Segundo, entra com um processo que não vai mudar porra nenhuma a minha vida. Vai lá. Fazer dois dias já que eu trouxe uma guerra espiritual entre a carne e o respeito. Isso aqui é um dos absurdos que esse pessoal da igreja evangélica, esses crentes arrombados, colocam na cabeça de pessoas LGBT. E aí é um lance que assim, não só quando eu falo pessoas, vocês têm que lembrar que a maioria é adolescente e jovem, que tá ali em fase de mudança de cabeça, de mentalidade, que é uma fase que, mano, ser adolescente já é uma merda tu sendo hétero, tá ligado? Eu falo por experiência própria, já é uma bosta, uma fase horrível. Agora tu imagina você sendo uma pessoa trans dentro de uma igreja. E aí vem os crentes falar uma bosta dessa que você tem que vencer os desejos da carne. E tudo bem, pô, a gente entende que existe realmente alguns desejos da carne que fazem mal pra gente, tipo, sei lá, vícios em geral, tá ligado? Mas ser quem você é, ser quem você nasceu pra ser, não é desejo da carne, porra. É você. Infelizmente, eles conseguiram colocar na cabeça da Letícia que ser ela, ser o que ela nasceu pra ser. Infelizmente, conseguiram colocar na cabeça dela que era errado, ser ela. Do mesmo jeito que eles colocaram na cabeça da Carol Heller, vocês lembram que ela teve o mesmo fim triste que a Letícia. E esse é o mesmo fim de milhares e milhares de jovens que estão dentro de igreja. Aí depois, que o adolescente ou jovem, ou adulto, vai lá e se mata, aí vem esses crentes arrombados, esses filhos da puta, pra falar, não, olha aí, a pessoa deu lugar pro diabo, aí o diabo tá com a depressão nela. Olha só, como é que o inimigo é cruel. Inimigo é você. Vocês são inimigos das pessoas. Vocês, crente. É, na verdade, os crentes que deveriam abrir os olhos. Abrir os olhos pra perceber que o que eles fazem com pessoas como você, Letícia, que nem tá aqui mais, né, pra ouvir isso, é cruel e é desumano pra caralho. Então, você que tá aqui me ouvindo, você que é... Eu já falei isso várias vezes aqui no canal, mas é sempre bom repetir que você sempre aparece gente nova por aqui. Você que é gay, lésbica, trans, não importa. Tá dentro da igreja e tem gente no teu ouvido e às vezes gente próxima a você, pai, mãe, tio, avô, e tá no teu ouvido falando que, ah, você tá errado em ser você, essas pessoas não te amam de verdade. Ah, mas tem o mesmo sangue que eu e da minha família. Foda-se, foda-se. Se estão colocando na tua cabeça que você tem que deixar de ser quem você é pra eles te amarem, eles não te amam. Ah, mas também tem na Bíblia que tem que respeitar pai e mãe, Tiago, é um mandamento. Pau no cu de vocês. Pau no cu de vocês. Quer ser respeitado? Dê respeito também. Vocês, pai que decidiram botar filho no mundo, vocês não decidiram fazer e botar no mundo? Então faça a sua obrigação que é, pô, isso é o mínimo. Amar o seu filho ou a sua filha é o mínimo. Próximo vídeo aqui desse arrombado, agora ele é no Super Pop, né, que é o programa que sempre, 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 sempre reúne só a nata da merda do Brasil. Sempre é lá, né, não posso deixar de lembrar vocês do nosso querido ex-presidente, o nosso resto de facada, Capitão Bolsonaro, cresceu lá, né, ele era elenco fixo do Super Pop. E daí eu levantei minha mão pro céu, pro alto, e disse, eu não nasci gay, nem ladrão, nem drogado. Olha isso, mano, tem que ser muito filho da puta, muito arrombado pra falar uma porra dessa aqui e botar todas essas categorias de pessoas na mesma prateleira. Pode observar que crente faz isso constantemente, essa é uma tática deles, ó, antiga, 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 inclusive pra fazer você que é gay, trans, lésbica, sei lá, se sentir culpado e uma pessoa má também. Olha essa porra, mano, ele bota na mesma frase, ladrão, assassino, estuprador, pedófilo, eles fazem isso direto. É o jeito deles entrar na cabeça das pessoas, porque eles sabem que, tirando a mulher do Pablo Massal, ninguém gosta de bandido. Aí o maluco é muito irônico, né, ele fala pra Deus, Deus, não nasci pra ser ladrão. E aí tu virou pastor? Que porra é essa? Que porra é essa? Dois fatos aqui pra você, ô, pastor Flávio, seu bosta. Você nasceu gay e não há nada que você possa fazer, o que ninguém possa fazer, não há nada que, porra, nem você, nem ninguém, nada, nenhuma força no mundo que vai mudar isso. Outro fato também, que é, eu sou ex-crente, porque isso existe, porque isso foi uma escolha que fizeram eu achar que eu tive. Então, ex-crente existe, ex-gay não existe. São fatos, ok? Isso é ciência. É igual 2 mais 2, isso é 4. Tá do mesmo jeito, se você disser que 2 mais 2 é 5, tudo bem, você pode dizer que você é ex-gay, que é igual você dizer que 2 mais 2 é 5, mas você só vai ser um idiota, claramente, pra todo mundo ver, um idiota. Se o senhor existe, me tire dessa vida, que eu vou te servir para sempre. Ah, olha aí, bem submisso a ele, é isso, tá vendo? Você continuou querendo um macho pra te servir, parabéns. só porque o homem que você tem tesão não existe, não significa que você não seja gay, ok? É como se o marido do Paulo Gustavo dissesse que não é mais gay só porque o Paulo Gustavo morreu. É, não faz sentido. Mas, a gente tá falando da galerinha que segue o livro da cobra falante. Mais uma vez, não tem como a gente exigir algo, né? Vocês entenderam? Eu fiz um voto, uma aliança, isso se chama aliança, isso se chama confissão, isso se chama vontade. Sim, né? Vontade de ficar famoso com essa escrotice toda e vontade também de ganhar dinheiro em cima da morte e de doença psicológica das pessoas criadas por você, seu filho da puta. E a parte mais nojenta é que por causa de dinheiro e de fama, você traiu pessoas como você, tá ligado? Você trouxe mal, você trouxe culpa e morte pra gente que é igual a você. Isso faz de você o pior do pior que existe de cliente. É você. A primeira coisa que Deus tirou dos meus pensamentos foi as músicas, desejos, vontade. Olha, tem uma notícia pra dar pra você. Se você não consegue ouvir uma música da Anitta, porque você vai ter vontade de jogar a bunda pra lua, tem uma notícia pra te dar, você continua sendo gay, ok? Eu não, eu gostava muito de músicas, de rodar cabelo, de eu parei, eu botei um louvor. Mas não pode gostar de música? Parei, até de músicas do mundo eu não gosto mais. Olha a tristeza no olhar desse homem, bota a cara dele aqui, olha a tristeza no olhar dele, lembrando da época que ele era feliz, na época que ele rodava os cabelos, ouvindo Beyoncé, dá pra ver que ele tá meio morto por dentro, tá ligado? Quem dera se fosse por fora, porque aí pelo menos não estaria colocando a vida de outros LGBT em risco. E assim, é bom lembrar, ele não está fazendo isso em público, dentro do quarto dele, escondidinho, quando ninguém tá vendo, eu tenho certeza, ô pastor Flávio, eu tenho certeza que tu tá mamando um outro pastor aí, igualzinho aquele que a gente viu aqui, ó. E essa merda aí que vocês falam de música do mundo, dos animais, de carroça, que música vocês vão ouvir, se vocês não ouvirem mais música do mundo? Vão ouvir de quê? De Marte? O que que é música? Não sobra porra nenhuma mais pra vocês, caralhos. Porque a maioria me lembrava coisas ruins. Olha, moleque, a boquinha enchendo d'água, ô pastor, é bom tentar disfarçar mais, hein, a saudade que você sente dessa época, da sua época de ouro. O que esse pastor tá se segurando pra não engolir esse microfone, que nesse momento é brincadeira, viu? Dá até dó, já passou a dó. Quero que se foda. Então comecei a ouvir louvor, quando eu li a Bíblia, a Bíblia é claríssima, ela condena, a Bíblia condena. A Bíblia condena falsos profetas também. A Bíblia condena quem usa dois tipos de tecido diferente na mesma roupa. A Bíblia condena quem come fruto do mar. A Bíblia condena quem come carne de porco. Isso aí tu não se importa. E aí, pastor? Explica pra gente por que só essa parte tu se importa. Fala aí pra nós. A prática de dois homens e duas mulheres terem relações. Falei, eu não quero mais. É isso, ó. Isso aqui é só igual um red pill, mano. Esse é o mesmo princípio de red pill. O que faz o red pill começar a odiar a mulher? É eles tomavam fora fodido, domina. Tomaram um chifre fodido, domina porque ele não transava direito, não fazia direito, não dava atenção direito. Esse pastor Flávio Amaral só teve o coraçãozinho dele destruído por algum homem e acha que nunca mais vai querer saber de homem. Mas já já volta à vontade. Não importa o quanto alguém tenha destruído seu coração, viu, pastor Flávio? Já já volta à vontade e dá um beijo na pessoa de novo. Falei por experiência própria agora, perdão. E é muito bom que esse maluco, olha ele falar, ele tem a mesma vibe desse maluco aqui do The Boys, o Ezequiel, tá ligado? Que curiosamente é um pastor que condena a homossexualidade, mas no off, mama todo mundo da série, que é igualzinho o dia a dia do nosso pastor Flávio Amaral. Vamos ver a legenda da postagem desse filho da puta, olha lá. Enquanto o mundo e o sistema tentam destruir a masculinidade dos homens, sim, é, o sistema está tentando destruir a masculinidade dos homens quando proíbe eles de bater em mulher, proíbe estupro e quando tenta ensinar o homem a ter respeito pelo sexo oposto. Realmente, né, isso é tentar destruir a masculinidade. Enquanto o Ministério LPD é alvo de ofensas, calúnias e difamação, aqui está o resultado de cada recurso que vocês têm dado ao Ministério LPD. E precisa de mais, tá? Vou deixar o arroba desse Ministério LPD e o arroba do pastor que está aqui na tela e na descrição do vídeo e eu quero que vocês encham, encham o comentário desses dois perfis de ofensa. Ou ameaça, ou tanto faz, ameaça, foda-se. Ai, Thiago, vou te processar que você está ensinando. Manda, manda o processo aqui no peito do pai, pode mandar. Vamos lá, xinga esse arrombado, lota o perfil desses filas da puta lá de mensagem. Já vai ter uma minha lá, duas minhas lá. Quando você chegar lá, vai ter mensagem minha lá já. Vamos lá no arroba desse Ministério de Assassinos, ok? Vamos usar a palavra correta, tá? De Assassinos que estão lá matando gente e desse pastor arrombado. Porque a Letícia, que tirou a própria vida recentemente, que eu mostrei aqui no início do vídeo, fazia parte disso aqui que esse arrombado está fazendo. Disse aqui que eu estou descrevendo que está na legenda deles. Obrigado, pastor, tem um arrombado idiota aqui, pois a maior parte dessa cirurgia foi custeada por mãos de homens e mulheres que confiam em ti. Te amamos, obrigado a todos que ajudam este Ministério. Todos que ajudam nesse Ministério, todo mundo que botou dinheiro nessa porra aqui, saiba que você tem a mão suja de sangue da vida de todo mundo que morreu aí dentro. Inclusive dessa vítima que eu duvido que tenha sido a primeira. Porque se essa porra desse Ministério de vocês continuar existindo, mais pessoas vão se matar. E aí tem mais dois arrobas aqui, porque eles, além de entrar na cabeça das pessoas trans com aquele monte de preconceito, um monte de bosta, fazendo as pessoas se culparem, se sentindo mal, eles vão lá e fazem vaquinha e fazem uma pressão do cacete para a pessoa, no caso de mulheres trans, fazer a cirurgia de retirada de prótese, tá ligado? Imagina como é que fica para a cabeça dessa pessoa depois para passar por uma cirurgia dessa de destransição que não foi causada porque ela quis, mas porque botaram na cabeça dela que ela vai queimar no inferno para sempre, num local lá que é tipo um holocausto cristão que é o inferno, né? Botaram na cabeça dela isso e por isso ela foi lá. Imagina como é que é para a cabeça. Sabe o que acontece? É o que a gente já viu. O resultado já está acontecendo. Pessoas já estão se matando por causa desse tipo de arrombado de filha da puta e de bandido. Isso aqui, isso é coisa de bandido. Vamos ver o vídeo. Desliga o vídeo, é pior ainda. A gente vai borrar a cara da moça aqui, mas a cara do pastor a gente vai deixar para mostrar e pau no cu dele. Queridos, a paz do Senhor Jesus. Bom dia a todos. Estou aqui já no hospital Vale Paraibano. Estou aqui com o Adriano da Luz. O seu marido. Olá, companheiros. Valeu. Me acompanhando, graças a Deus. Isso é triste para caralho, tá ligado? Tipo assim, é ruim até de falar porque tipo, tu vê o vídeo assim, você vê que a necessidade das pessoas marginalizadas em serem acolhidas acaba resultando nisso aqui que a gente está vendo. O primeiro ponto de acolhimento que elas encontrarem, elas entram, mesmo que seja em um lugar que não aceite elas como elas são, mas eles deram um acolhimento e esse acolhimento era para a gente estar fazendo. A gente que é de esquerda que era para estar fazendo esse acolhimento aqui mas a gente não está fazendo. E é isso que acontece quando a gente deixa jogado vai cair na mão de um crente e eles acabam, as pessoas trans, LGBT acabam tendo que aceitar esse amor falso, esse apoio falso e esse abraço falso. Porque é do ser humano querer ser acolhido, ainda mais quando você é marginalizado. Sua necessidade de ser acolhido é 10 vezes maior. Por isso que na nossa igreja e na nossa religião não vai ter essa merda de você tem que mudar para... Não, não, não. A única mudança que você vai ter que fazer na sua vida para participar é deixar de ser arrombado e preconceituoso. Só. Eu venho aqui nessa manhã há poucos minutinhos antes de eu entrar para a sala da cirurgia para poder deixar aqui meu agradecimento a Deus por essa vitória. Eu, mano, eu sempre repito, eu que sou um pecador de acordo com a igreja eu sou um grande pecador e vamos supor que realmente seja isso. Eu sou um pecador porque eu sou uma pessoa péssima, eu sou uma pessoa com vários erros, vários problemas, eu realmente cometo erros e tenho problemas na minha vida. Mas eu, mesmo sendo errado, mesmo sendo pecador, mesmo errando todos os dias, eu jamais faria uma porra dessa. Então por que que Deus faria um bagulho desse? Qual a lógica de você estar adorando um Deus que é pior do que você? Qual a lógica? E essa pessoa que apareceu no vídeo indo para a cirurgia, eu só lamento de verdade, de coração mesmo, que esses desgraçados tenham te encontrado antes de você encontrar um lugar onde você pudesse ser você mesma em paz, tá ligado? Isso definitivamente não é uma vitória, eu sei que parece agora, mas enfim, a gente sabe o resultado. Esse vídeo existe porque o resultado desse tipo de tratamento está acontecendo. Pelo menos uma coisa eu vou ter que elogiar aqui contra a minha vontade que está treinando os glúteos legal. Isso aí, infelizmente, eu vou ter que concordar. olha aí, olha aí. O pastor ex-gay fez uma fila de homens para ficar passando a mão no peitoral deles, fazendo carinho. Porra, mano, tem que ser muito tapado, muito cego para não entender o que está rolando aqui. Essa fila desse pastor aí está me lembrando como é ir embalada gay com pábito. Igualzinho. Procurem saber, conversar com pessoas que já passaram por essas curas gay para você saber a quantidade de pastor que mete esse louco aí que é ex-gay e cria curso para ensinar as pessoas a não serem mais gays e o objetivo é só dar em cima de um monte de menininho que está passando por dificuldade psicológica e abuso mental na igreja. vítimas fáceis. Então você aí, pai, mãe, que está aí tacando teu filho aí menor de idade, jogando ele na mão desses pastores gay para tentar mudar seu filho, o correto se você fosse um bom pai e uma boa mãe era só amar o seu filho. Mas já que você é um péssimo pai e uma péssima mãe e não consegue, só pensa pelo menos nisso. Você pode estar jogando teu filho na mão de pedófilo por aí, tá? É, está aí passando o óleo de um som nos caras mas a gente sabe que ele queria estar usando era como lubrificante. E, olha lá, defendendo a cantora Ana Paula Valadão provavelmente na intenção de passar a pica no irmão dela. Ana Paula Valadão ela foi processada pela comunidade do amor a pagar uma multinha de 25 mil porque ela disse a verdade. Que verdade que ela disse? Que você é picareta? Que você está usando a dor, o sofrimento e a morte dos outros para se promover? Ou ela disse que você tem culpa no suicídio da Letícia? O que será que ela disse? Vamos ver. O que você fala de Léo Aquila? O dia que ele parar de falar dos crentes eu paro de falar dele. O dia que ele parar de atacar os cristãos eu paro de falar a verdade para ele e cuido de outros. O outro atacando os cristãos atacando Ana Paula Valadão atacando o Nicolas Ferreira ataca sempre os cristãos tem que ser também confrontado. Ah, não era sobre isso infelizmente. Era sobre a tretinha daquela desgraçada da Ana Paula Valadão. Que pena que era só isso. E olha, aí tu tem um ponto. Eu estou doido para ver o seu vídeo de resposta ao meu vídeo. Porque eu estou sempre aqui atacando vocês crentes sempre atacando vocês e nunca tive resposta. Só do chupetinha. E por chupetinha eu estou falando do Nicolas Ferreira. O deputado. Não aquilo lá que tu faz escondido no banheiro da tua igreja. O crente não pode reclamar da gente e reclamar deles. Porque vocês são os primeiros. Vocês que começaram essa porra. Vocês que estão sempre enchendo o saco de todo mundo e matando pessoas. E já que você falou aí que tem que ser confrontado estou aqui eu fazendo. Você é um filho da puta você é um desgraçado você é uma pessoa péssima você é uma pessoa bosta se você morrer amanhã o mundo vai ser o lugar um pouquinho melhor porque você sumiu daqui. E não adianta não adianta Deus se ele existir e for bom ele não vai levar uma pessoa mentirosa e que está fazendo pessoas se matarem por aí. Você é uma pessoa péssima e eu fico triste por não acreditar que o inferno existe porque eu queria muito ver uma pessoa igual a você queimando na minha frente. Gosto de confronto? Também gosto. Vamos ver quem gosta mais. Ana Paula Valadão ela disse a verdade ela disse completamente a verdade as doenças venérias inclusive essa aí que é a pior de todas começa com H essa é a pior de todas que graças a Deus Deus me livrou o que a Ana Paula Valadão disse que esse animal de carroça aqui esse desgraçado está concordando é porque ela disse que o HIV é resultado da homossexualidade foi uma punição de Deus para o pecado da homossexualidade é o castigo de Deus a toda perversidade depravação para toda imoralidade pecado para toda junção que não existe junção mas para toda união de pessoas do mesmo sexo é é sim gostou não de ouvir a verdade? ah os juízes não gostaram os advogados também não ah a mídia não gostou só esqueceu de acrescentar que não só apenas os gays e as comunidades LGBT mas sim adultos prostitutos fornicadores toda a devassidão homem com homem mulher com mulher mulher com homem homem com mulher tudo mano olha o tudo dele olha como é que ele fala tudo volta lá de novo tudo ficou com muito tesão dando os exemplos ficou lembrando né pastor de quando porra você tinha tua vida divertida e alegre não precisava esconder antes né de se vender igual merda só para ganhar atenção e dinheiro de evangélico né deu saudade né uma pena porque a opção sexual é uma escolha não existe opção sexual ninguém opta ninguém escolhe ser gay lésbico ou bi ninguém escolhe quem seria idiota o suficiente de escolher nascer uma minoria nesse país quem escolheria nascer na pele de uma pessoa que não vai ser amada pelos pais quem escolheria nascer na pele de uma pessoa que pode morrer na rua a qualquer momento só por ser o que ela é quem escolheria ter que passar por tratamento com um pastor filha da puta só para desenvolver uma depressão e se matar depois quem que escolheria isso me fala aí e você pastor Flávio seu merda você sabe disso você sabe que você não escolheu ser gay você sabe Jesus é uma muito maior então eu falo você faz ideia o que Deus vai lhe abençoar se você negar a si mesmo por Jesus muito bom que eles estão tentando disfarçar a homofobia com uma frase que é negar a si mesmo por Jesus se eu tenho que negar a mim mesmo eu não estou sendo eu logo eu estou sendo falso para seguir o Jesus de vocês eu tenho que ser isso falso que porra de religião é esse de vocês que merda é essa que bagulho bosta fiquem tranquilos Jesus da minha religião não é assim muito pelo contrário ele aceita pessoas que são honestas com elas mesmas e com os outros se você negar quem você é vai sobrar o que aí uma montuada de carne que um dia vai apodrecer parabéns e é literalmente isso que eles querem é isso que eles querem só mais um corpo sendo enterrado e morto eles amam amam enterrar LGBT por aí amam eu neguei a si mesmo eu neguei minhas vontades e meus desejos eu neguei e do que que adianta do que que adiantou vem ô pastor que tá aí fazendo os outros se matar crime isso inclusive tá crime tu tá aí vivendo uma vida tão bosta tão infeliz e tão fracassada que tu precisa estragar a vida dos outros pra se sentir melhor que vida incrível sua esposa ela tá negando pros outros que ela é casada com outra mulher também eu espero de verdade que pra sua filha seja tudo bem ela ter duas mães e que ela consiga te mostrar o que é amor de verdade vamos assistir agora a dor e o sofrimento do depoimento falso dele ele tentando fingir que se importa com a morte de alguém eu só quero dizer pra vocês que no mínimo no mínimo vocês respeitem a nossa dor que dor da letícia que não é porque ela morreu por sua causa foi essa tortura que vocês chamam de cura que fez ela se matar vamos deixar bem claro mais uma vez e vocês sabem disso nem finge nem vem fingir que tá surpreso que isso aí não cola a não ser que vocês sejam mais idiotas do que eu imagino mas isso não é isso não é não é que vocês estão tão idiotas nesse ponto é porque vocês são pessoas ruins pessoas podres só por isso a ficha só tá caindo agora eu eu tô entrando em desespero eu tô entrando em desespero nesse momento é bom entrar em desespero mesmo seu filho da puta que é mano tu e a sua igreja vocês tem que ser investigado e é bom entrar em desespero também mano e torcer muito pra que não exista uma força maior um deus por aí porque se existir caralho mano vocês tão fodido demais porque o Guilherme tá do meu lado o Guilherme tá do meu lado minha esposa também e eu tomei dois clonazepam pra ver se eu consigo dormir porque nesse momento eu eu sei que satanás vai usar tudo isso contra nós olha lá olha lá demorou mas tava demorando colocar a culpa em satanás foi o que eu falei mano já falei nos vídeos lá atrás eu falei disso esses filha da puta esses arrombados enchem a cabeça da galera de merda do pessoal LGBT lá o pessoal sofre pra caralho fica deprimido e quando se mata eles botam a culpa no diabo a culpa é de vocês a culpa é de vocês vocês são arrombados num nível que se o diabo existir ele tem medo de vocês crente mas pouca gente sabe que o Taylor era uma das pessoas que eu mais amava na minha vida imagina se odiasse que amor é esse o seu animal o seu merda que amor é esse que não aceita e não acolhe eu espero muito que você não ame a sua filha desse jeito de verdade pelo bem dela se vocês se vocês querem que eu me sinta culpado por isso não é querer não você tem que se sentir culpado porque a culpa é sua seu filho da puta não vem agora querer meter o louco não fingir que não tem nada a ver não isso é culpa sua se esse país tivesse justiça tu tava preso mas não tem então eu me sinto porque nessa hora a gente fica com o sentimento de fracasso de fracassado de não ter feito mais mais e muito mais mais se tu tivesse feito mais essa menina teria se matado antes não faça mais não era pra tu fazer nada a tua contribuição pra sociedade acorde todo dia sabendo que a sua contribuição pra sociedade é essa fazer a gente se matar eu queria ter feito muito mais meus irmãos se eu Guilherme e o Adenilson tivesse noção se ele tivesse dado um pingo de sinal um que seja que ia fazer isso meu amigo só de ver qualquer vídeo qualquer vídeo antigo da Letícia que ela tá pregando falando dá pra ver todos os sinais ali claros e evidentes pra mim ele ia cheirar pó sim pra mim ele ia fazer o que ele quisesse mas depois ele ia voltar como nas outras vezes como nas outras vezes olha essa porra mano a pessoa numa situação dessa isso é tortura mano isso é tortura isso é tortura psicológica a pessoa tá lá tentando ser o que ela não é e pra ele de boa essa parte também não sei se vocês perceberam ela ia cheirar pó eu sabia igual nas outras vezes tipo assim cheirar pó foda-se não é um problema contanto que ela continuasse negando quem ela é aí foda-se ele não é único o Iago já tentou o Guilherme também olha isso olha a quantidade de pessoas que esse merda falou olha a quantidade de gente que esse bicho falou que tentou se matar que participou lá desse negócio dele você não acha o seu arrombado você não conectou as coisas não burro do caralho todo mundo em volta de vocês com depressão se matando e vocês não percebem um problema um padrão não é possível mano não é possível que não exista assim mano um pouquinho que seja de bondade dentro de vocês não é possível o Guilherme veio para o LPD dopado o Guilherme veio para o LPD dopado e eu quero dizer para você que ia ser os dois tá ia ser os dois ai meu Deus do céu se vocês querem que eu me sinta culpado por isso eu estou despedaçado infelizmente não por uns quatro pitbull que é o que tu merece eu dei eu dei 500 reais para ele ir embora e falei para ele voltar e no momento que ele falou que queria voltar eu estava nas estradas eu estava saindo de caminhão mudando da tenda para casa LPD e falei que depois da mudança ele vinha que era para ele vir eu falei para ele vir eu falei para ele vir meus irmãos eu nunca bateria a porta na cara do Taylor eu nunca desprezei ele irmãos desprezou sim quando você não aceitou quem ela era você desprezou sim essa menina se matou por sua causa por sua culpa não adianta chorar talvez esse teu choro ai mano tomara que seja choro de culpa porque você sabe que a culpa é tua tomara que seja esse choro tu merece tudo de ruim que uma pessoa puder ter na vida tu merece ajudei ele mobiliar o apartamento dele arrumar o apartamento dele mobiliar não comprar um fogão uma cama eu estava ajudando ele a fazer isso pagar um aluguel ele começou morar sozinho começou a usar a porcaria eu contei isso na rede social porque eu trago transparência nas redes sociais eu também fiz a mesma coisa com o Guilherme com o Taylor com o Adenilso eu também mostrei pra todo mundo que o Adenilso estava drogado na rua com os peitos de fora usando pedra o Guilherme também o Neto também sabe por que que essas pessoas estavam na rua desse jeito usando droga à margem da sociedade por causa de vocês por causa de ideia merda ideia homofóbica essa ideia de bosta de vocês toda vez que vocês vêem lá algum trans na rua sofrendo passando lá pode saber que vocês tem culpa essa ideologia de vocês tem culpa nisso aí chorinho de filha da puta se fuder e todos eles estão aqui comigo eu não vou deixar mais nenhum sair de perto de mim a solução é o oposto disso aí é você deixar essas pessoas sair de perto de você aí elas vão poder ser felizes de novo mano tem mais esse chororô dele aqui tem mais quatro minutos disso aqui eu não aguento eu não aguento eu já tô já tô já tô me passando por um estresse hoje no dia de hoje na semana de hoje que isso aqui não vou aguentar assistir isso aqui até o final então pau no cura desse filho da puta você é um merda você é pastor que fez essa porra aqui e você que concorda com cura gay com essas merda aí vocês são péssimas pessoas vocês são péssimos pais vocês são péssimos tudo tudo você mano o mundo é ruim um lugar ruim de viver por causa de gente igual vocês é isso e até a próxima e aí Tchau.